Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje estamos aqui na feira do troca de capoeiras pernambucos e vamos fazer aquela pesquisa de preço aqui pra vocês pessoal, tem muitas coisas aqui mesmo na feira do troca vamos mostrar aqui pra vocês, o rapaz já está dizendo que aqui é a loja dos barateiros, vamos mostrar aqui pra vocês é isso aí pessoal, a propaganda do rapaz aqui ele já está fazendo aqui você encontra de tudo pessoal, vamos mostrar aqui direitinho pra vocês, arreio, sela vamos mostrar o rapaz ali, valeu mesmo amigo, vamos mostrar aqui pra vocês pessoal isso é a feira do troca de capoeiras, e aí amigo, na hora e após, vamos mostrar aqui pra vocês pessoal vamos entrar aqui na lojinha do amigo aqui isso, pode ficar à vontade, sela aí a 400 reais sela a partir de 400 reais aqui pessoal, pra vocês cabeçada a partir de 50, 65, 85 olha aqui pessoal, o rapaz já está passando o preço aqui 70 reais, folha de rédea aí, boa, topada vamos mostrar aqui pra vocês folha de rédea, 50 reais, folha de rédea, dessa daí aqui ó, aqui 50 também ó, coisa boa de lustre, cor de bode aqui dá boa topada aqui ó, tem elacinho, pazinho e conjugada 120 reais, boa topada viu o rapaz está passando o preço aqui pra vocês ó 20 reais, qual o seu, qual o seu nome aí amigo? Zezinho só aqui vim aqui no Zezinho rapaziada aqui na sexta-feira ele está aqui na feira do troca Zezinho do Arreis de Capoeiras isso, cachoeirinha, está a Quaritiga do Norte no domingo e Altinho no sábado pode procurar Zezinho do Zarreis nós estamos juntos muito obrigado aí viu, vamos mostrar aqui pessoal isso, cabrejo de corrente ó, 40 reais cabrejo de corrente, 40 reais coisa de primeira de luxo aqui reforçado, pra boi cavalo reforçado, 65 todo reforçado no arame de 4,5 grosso topado, viu muito obrigado aí e obrigado aí pela força aí pessoal, ele tem de tudo aqui ó bem trabalhadozinho ó, o celote pra charrete bem trabalhado, 65 reais quer o contato, deixa eu deixar o contato se alguém quiser ligar precisa de algum arreio personalizado todo tipo de arreio pode ligar viu é 97952901 Zezinho valeu, obrigado valeu, muito obrigado aí amigo valeu, obrigado aqui pessoal, vamos mostrar aqui pra vocês ó aqui de tudo você encontra pessoal ó aqui até uma bomba ligada aí ratinha ó filma aí as coisas do mal vou pra mim olha aqui pessoal isso é na feira de capoeiras Pernambuco vou mostrar aqui direitinho pra vocês ó já tem até uma bomba ligada vamos dar uma girada aqui pessoal ó vamos girando, girando vou mostrar aqui pessoal vou mostrar aqui pra vocês como é a feira de acessórios aqui de capoeira as pernambuco pessoal aqui tem muitas coisas mesmo já vou indicar aqui um umas coisas aqui a meus amigos tem umas coisas aqui que o amigo meu aqui tá precisando e eu já vou filmar aqui pra mostrar ele também ó aqui Marcelo, vem te embora comprar tu tá precisando de um portão desse aí ó deixa eu filmar isso aqui que é tua cara olha filma aí lá aqui que eu sei que tu não vai deixar passar um portão desse olha aqui pessoal deixa eu dar um giro aqui ó tem muita coisa mesmo não vou perguntar o preço de tudo pessoal porque é muita coisa mesmo a feira de acessórios aqui pessoal é muito grande mesmo tem muita coisa mesmo pessoal ó sobre arreio de cavalos, sela tem muita coisa mesmo pessoal vou mostrar aqui direitinho pra vocês ó aqui de tudo você encontra tem bota, sela, arreio tem de tudo pessoal precisar só dar uma carreirinha aqui na feira de capoeiras, Pernambuco você já encontra de tudo ó chaveiro ó deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês ó aqui já é a barraca do lanche mostrar aqui direitinho pra vocês pessoal o povo já tá lanchando ó aqui de tudo você encontra um pouco pessoal facão ó corda de tudo você encontra pessoal e não é muito caro não bateria de carro aqui de tudo você encontra um pouco deixa eu fazer aqui o vídeo pra vocês aqui pessoal tem muita bota mesmo vou filmar aqui direitinho pra vocês e muito obrigado a deixar seu like se inscrever no canal comentar isso é a feira de acessórios de capoeiras, Pernambuco pessoal a feira do troca fica ao lado do do parque da feira aqui de gado isso é muito importante que vocês deixem seu like se inscreva no canal e ative o sininho da notificação obrigado a todos e que Deus abençoe obrigado a todos